Pirâmide Financeira 5 pontos pra se livrar dessa roubada Pfefô, Tragrá, Fran e Nogueira eu sou networker conduzo pessoas direto aos seus objetivos através do marketing multinível e internet marketing pra você me conhecer melhor no final da descrição tem todos os meus links particulares vai ser uma satisfação bater um papo com você em qualquer um desses canais pra gente poder se aproximar mais e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre 5, 5 pontos pra você se livrar da roubada da pirâmide financeira e eu sei que muita gente ainda confunde marketing multinível com pirâmide, tem algumas pessoas que tem a sua opinião formada que marketing multinível é pirâmide então se você é dessas pessoas para agora, sai do vídeo, vai assistir outra coisa isso aqui não é pra você a gente não tá aqui pra convencer ninguém tá aqui pra dar informação pra quem está buscando conhecimento e pra quem sabe, entende através das leituras que a gente tem à disposição hoje através das pessoas que indicam o marketing multinível no mundo inteiro que esse modelo de negócio é um modelo legal moral e ético e que é democrático e meritocrático onde qualquer pessoa que aplicar de forma profissional a filosofia e as técnicas ensinadas nesse mercado vão transformar a sua vida e viver os melhores momentos que cada um de nós merecemos é pra você que é esse vídeo é com você que eu tô falando então fica até o final desse vídeo dessas 5 dias desses 5 pontos que eu vou te falar o 4 e o 5 são os mais importantes então fica até o final acompanha segundo por segundo se você adiantar você não vai conseguir entender mesmo assistindo só o 4 e o 5 que eu posso te dar uma dica vai do ladinho aí clica na engrenagem e coloca a velocidade 2 você consegue assistir mais rápido tá bom e com certeza vai fazer uma diferença muito grande e você sim vai ter uma clareza pra poder diferenciar o que é marketing multinível e o que é pirâmide financeira então vamos ao conteúdo primeiro ponto clássico de uma pirâmide financeira você vai receber dividendos colocando um x valor em dinheiro e não precisa fazer mais nada todos os meses você vai receber x em dinheiro até tantos meses e a partir desse até nessa parte você vai ter o retorno que você investiu e daí pra frente é só lucro e no final de todos os anos você precisa refazer o seu cadastro você precisa reativar o seu cadastro isso é clássico de todas as pirâmides financeiras esse é o primeiro ponto segundo ponto não precisa vender nada fica tranquilo isso aqui não tem que vender nada tudo no mundo é venda esse telefone que eu estou falando com você o telefone é o computador que você está assistindo o pedestal que está segurando aqui o meu telefone o microfone que eu estou usando a minha camisa tudo foi vendido por alguém então tudo no mundo é venda se você não gosta de venda certamente como 2 e 2 são 4 você está vendendo o que você tem de mais precioso o seu tempo e você vende o seu tempo para alguém que coloca o preço que ele quer no seu tempo se você fizer uma conta pegar quanto você ganha por mês dividir por quantos dias você trabalha na semana e dividir por quantas horas trabalhadas você tem por semana você vai ver quanto vale a sua hora de trabalho quanto estão pagando pela sua hora e aí você vai entender o porquê que eu ensino para as pessoas do meu time como fazer um salário mínimo trabalhando 3 horas por dia de segunda a sexta só você pode assistir aqui do lado esquerdo vai aparecer um card aí que tem esse vídeo gente, venda é a maneira mais prática e mais certeira de você ter liberdade de tempo liberdade geográfica e liberdade de trabalho mas não vamos entrar nesse respeito aqui agora tem bastante vídeo no canal aqui que você pode assistir e entender melhor como funciona isso terceiro ponto que caracteriza uma pirâmide esse é o terceiro ponto que faz toda a diferença para você entender que realmente é uma pirâmide financeira essas empresas sempre tem a sua sede em algum lugar fora do Brasil e geralmente na Ásia geralmente é para o lado da Ásia mas certamente nunca é no Brasil a sede dessas empresas sempre é uma sede internacional e tal coisa e coisa tal então esse é o terceiro motivo pelo qual você vai detectar uma pirâmide tá bom? ponto 4 que é muito importante esse ponto 4 é onde muita gente acaba passando batido ponto 4 é uma pirâmide que ela até tem produto não, não é pirâmide a gente tem produto porém o produto não é de necessidade não é um valor agregado não é algo que agrega valor a essa pessoa ou o serviço não é algo que agrega valor e que as pessoas realmente vão usar as pessoas estão entrando para usar esse produto ou esse serviço ou elas estão entrando só para poder fazer dinheiro embora tenha produto ou não é pirâmide como que você define isso? se você conseguir viver só da venda desse produto ou desse serviço sem trazer nenhuma pessoa para o seu negócio você não quer associar ninguém você não quer trazer ninguém para formar uma equipe você quer viver só da venda desse produto mesmo tendo a opção multinível você não quer fazer um multinível você quer viver só da venda aí se você tiver condição de viver só da venda moral legal e ético marketing multinível se você só consegue viver recrutando pessoas se só com a venda você não consegue viver esquece mesmo que tenha produto pirâmide clássica tá bom? e o quinto e mais importante ponto para você definir uma pirâmide para você definir o que realmente é pirâmide quanto tempo essa empresa tem de mercado nenhuma pirâmide fica mais de dois anos no mercado um ano e seis meses estourando no talo da goiaba nenhuma pirâmide financeira se sustenta por mais de seis anos por mais de dois anos então quanto tempo essa empresa tem no mercado aí você vai entender se é pirâmide financeira ou se é marketing multinível todas as empresas de marketing multinível elas são bem estruturadas e tem anos de jornada no mercado tá? e aí como eu aprendi sempre entregar mais do que a gente promete eu vou te entregar um sexto ponto para você entender e distinguir o que é pirâmide financeira e o que é marketing multinível pirâmide financeira clássica toda pessoa que vier te convidar ela vai falar para você de momentum de timing ela vai falar para você de curva S porque não sei o que já saturou porque não sei o que a curva S o timing da empresa o momento todo pirâmideiro tem essa conversa todo pirâmideiro vem com essa história de cerca Lourenço como diz no interior de Minas tá? não existe não existe nenhuma empresa no mundo nenhuma empresa no planeta que a pessoa que entrou primeiro é a pessoa que mais ganha dinheiro dentro de uma empresa de marketing multinível isso só acontece em pirâmide pirâmide você tem que entrar primeiro senão você não ganha dinheiro marketing multinível não existe nenhuma empresa no mundo que a pessoa que entrou primeiro ganha mais dinheiro e isso é o marketing multinível então essa questão de timing de momento de curva S conversa para boi dormir tá bom? então a partir de hoje você está vacinado vacinada contra as conversinhas dos pirâmideiros tá bom? eu espero que esse vídeo te ajude se você gostou deixe seu like deixe seu comentário compartilhe com o maior número de pessoas possíveis seus amigos pessoas que você gosta que você ama para que elas não sejam enganadas por esse tipo de negócio e também para que elas quando tiverem uma oportunidade de se associar a uma empresa honesta moral legal e ética de marketing multinível que elas não estejam escaldadas porque a gente fala que o gato escaldado tem medo de água fria né? que ela não esteja escaldada e perca uma das melhores oportunidades da vida dela tá bom? então um grande abraço para você fica na paz se você quiser saber um pouco mais a respeito desse modelo de negócio aqui embaixo no primeiro link da descrição tem para você um webinar que eu deixei preparado falando a respeito da economia conectada a respeito da quarta revolução industrial e o que o marketing multinível tem a ver com essas duas situações que estão acontecendo no mundo inteiro caso você não esteja informado e informada a respeito disso primeiro link da descrição tem um webinar gratuito para você se interar e ficar mais a par do que está acontecendo fica na paz grande abraço pfefo tragrá valeu tchau 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 tchau